Está começando o programa do Todos juntos nesta emoção Vem Por todas as ruas Em todas as prastas Todo mundo se dando as mãos Vem O mar e reglomente Nós inconsciente Com cabeça e coração Rafa, Rafa, Rafael Carra, força e coração Rafa, Rafa, Rafael E ser Curitiba em boas mãos Está no ar a Rádio 15 Com as propostas de Rafael Greca O prefeito que quer novamente Trazer o futuro para a capital do Paraná Porque Curitiba merece um prefeito Mais solidário, humano E responsável Curitiba merece um prefeito que planeja o nosso dia a dia E nos prepare para o futuro E Rafael Greca desenvolveu um grande projeto Urbano de transporte e mobilidade Trânsito, minha gente É circulação É preciso buscarmos mobilidade Eu tenho algumas ideias Sincronia dos semáforos Eliminação dos sinaleiros de três tempos Substituídos pelo contorno Obrigatório na quadra Rede viária Capaz de fazer fluir o tráfego Fim dos malditos radares escondidos Os radares caça-níqueis Sua substituição bem visível Porque o combinado não custa caro Por lombadas eletrônicas Nós não temos por que dar bola Para esses radares com siluques Esses radares caça-níqueis Eu, Rafael Greca Vou substituí-los por um trânsito educativo E por lombadas eletrônicas Vote Greca, vote 15 Meu nome é Alaor Eu moro na rua João Alencar Que manejo em Barça da Quitéria Tenho problema com o tráfego de veículo Que é intenso E a rua é praticamente congestionada Necessita de sinalização Necessita de lambadas Muitas batidas têm ocorrido E o trânsito A região do assalto também é meio precária 15 Você comigo terá de novo um prefeito Preocupado com a engenharia de trânsito Com as trincheiras e os viadutos Com as passagens de nível Com o fim do sinaleiro de três tempos Com o seu direito de chegar mais cedo em casa Para curtir a vida em companhia da família Leila Marinoski do Vista Alegre Tem 19 anos Vai votar pela primeira vez Vai de Greca Coloque na cabeça e no coração Greca é o mais experiente Fez e fará bem feito Olá minha gente Aqui é o Requião Vocês viram que o Rafael conhece a cidade Conhece transporte Conhece educação Conhece saúde E tem sensibilidade social Foi por isso Que nós Com a responsabilidade que temos Diante de Curitiba Resolvemos apresentar Um candidato de verdade O PNBB Lança um candidato Com propostas bonitas E sensibilidade social O PNBB é 15 E o 15 em Curitiba É Rafael Greca O programa do 15 termina aqui Mas as propostas e a campanha Continuam na internet Acesse Rafael Greca 15 Ponto com ponto BR Rafa, Rafa, Rafa É o bem rei Curitiba em boas mãos